Nós vamos até as ruas de Três Lagoas com a repórter Dayana Oliveira. Dayana, explica pra gente aí, por favor, essa história da concessão da Zona Sul. A Prefeitura renovou o contrato ou não? É contigo. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda audiência do TVC Agora, desta segunda-feira. É isso mesmo. Na semana passada, teve uma reunião ali na Prefeitura e foi definido que não haverá a renovação do contrato de concessão do estacionamento rotativo, que é a Zona Azul, administrado pela Central Park, aqui em Três Lagoas. Hoje, a Prefeitura de Três Lagoas soltou esta notícia através da assessoria de comunicação. Esta reunião aconteceu na quinta-feira com o prefeito, representantes do comércio aqui de Três Lagoas, presidente do Sindivarejo, presidente do Sindicato dos Empregados aqui de Três Lagoas, presidente também da Associação Comercial, também a empresa que faz gestão junto à Zona Azul, aqui em Três Lagoas. Este contrato, Israel, ele venceria agora, ele vence no dia 16 de maio. Porém, foi definido em conversas aí que é melhor, por enquanto, não fazer a renovação do contrato. As pessoas, os representantes do comércio, disseram que mesmo havendo movimento aqui em Três Lagoas, as lojas estão vendendo menos em dias normais, diferente agora do fim de semana, como foi o Dia das Mães, ou quando é alguma programação especial. Tem vendas, porém, ainda assim, reduziu muito, porque muitas pessoas estão com medo de ir às ruas por conta da pandemia, e diante do agravo da situação econômica mundial, que não é só aqui em Três Lagoas que acontece esta situação, foi definido cancelar, por enquanto, o contrato com o estacionamento rotativo, que é a Zona Azul. Porém, haverá uma segunda reunião, isto já foi informado aí pelo prefeito, pelo diretor do Departamento de Trânsito, que deve acontecer uma reunião pelos próximos dias, para que haja uma análise estrutural da nova forma, um novo modelo, como eles vão fazer aqui em Três Lagoas, para melhorar a situação em relação ao estacionamento, porque mesmo diante do movimento que teve esta queda ali no comércio, nós temos um fluxo de veículos intenso, a frota aí em 2020, de acordo com o IBGE, é acima de 87 mil veículos aqui em Três Lagoas, Então, precisa, por mais que nesta reunião foi definida e falado da importância da Zona Azul desde que foi implantado em 2016, e mesmo diante dessa importância, foi definido que, por enquanto, pela situação do agravo da situação econômica, pela pandemia e a queda no comércio, eles definiram que não vai haver a renovação do contrato. Mas não significa que nós não teremos a Zona Azul de volta, isso é uma medida temporária, conforme já foi dito aí nesta reunião, e nós vamos aguardar informações a respeito desta próxima reunião, do que será definido, uma nova data para voltar esse estacionamento rotativo aqui em Três Lagoas, Israel.